Quero aprender a fazer deliciosas panquecas de banana, sem farinha, sem glúten, sem nem cozimento e só fruta fresca? Você acredita? Essa tá imperdível! Fica aí que você vai amar! Bom, esse daqui é um desidratador, ou seja, é um forno mais saudável. A gente controla a temperatura dele e ele emite calor através de ventilação, ou seja, é uma forma muito menos danosa ao alimento de aquecer ele. Por quê? Porque a gente controla a temperatura e bota ela em uma temperatura muito alta, para não ter perda de nutrientes, perda da água, que é um nutriente que é geralmente subestimado, e formação de toxinas. Então, com ele, a gente consegue fazer coisas deliciosas e hoje a gente vai aprender uma panqueca de banana que só contém bananas. Então, o ingrediente é só bananas maduras. Sim, a casca fica feia, mas elas estão perfeitas por dentro. Elas estão bem madurinhas e isso vai garantir o açúcar delas e a desidratação por inteiro. Se ela estiver verde, não vai ficar tão legal a receita. Aqui a gente tem 16 bananas, tá? Você pode usar menos ou mais. Então, iremos colocar todas em linha e fatiar. Então, iremos tirar uma bandeja do desidratador, de preferência com a folha antiaderente. Temos aqui uma folha antiaderente, que é comum em desidratadores, para nós colocarmos a receita por cima. Então, colocaremos um aro metálico por cima. Iremos colocar as bananas, distribuir elas, mas não muito e nem pouco. Distribuindo elas uniformemente e uns 2 centímetros de espessura. E iremos fazer várias, de acordo com o que você preferir a camada de panqueca. Então, com as nossas panquecas de banana no lugar, iremos retorná-las para o desidratador. Então, iremos fechar. Colocar a temperatura ideal. Se você quer manter as panquecas crudívoras, seria 47 graus. Se você não se preocupa tanto e quer acelerar o processo, seria 70 graus, a velocidade mais forte do desidratador savana. E utilizar os dois motores ao invés de um só, que é bem aqui no rápido. Então, aqui no desidratador a gente consegue controlar a temperatura e o timer, para a gente botar quantas horas a gente quer. E ele desliga de acordo com o que a gente programou. Isso é bem legal. Também o modo que permite a gente botar os dois ventiladores funcionando, ou um só ventilador funcionando. Ou seja, menos temperatura e mais lento, ou mais temperatura e mais rápido. E vamos abrir e ver como ficaram nossas panquecas. E olá! Olha que lindas! Ainda também desidratei algumas bananas e algumas panquequinhas de kaki, que eu estava tentando fazer. Algumas saíram legais, outras nem tanto, mas já tem outras panquecas. Mas vamos lá para as panquecas de banana. E olá, temos nossas panquecas, que lindas! Então, a gente vai literalmente tirar as panquecas da folha de deflex e começar a montar. Agora, utilizar qualquer recheio que você queira. Da frutas, etc. Aqui, eu estou usando iogurte de coco e mel de tamas. Ambos você pode assistir como fazer aqui no canal. Tá? Aí, ó. Vou espalhar o iogurte de coco pela base da panqueca. E aí, vamos pegar outra panqueca, colocar em cima e agora vamos passar a calda de tamas. E aí, ó, para finalizar, a gente passa a última camada de mel de tamas. Aqui, joga um pouquinho do creme de coco por cima e nós temos nossa verdadeira reprodução da panqueca americana, só que de uma forma 100% saudável. Para finalizar, a gente ainda coloca um moranguinho. E aí, a gente tem a forma de empilhar as panquecas ou a gente pode espalhar o creme de coco nela, bem no meio, assim, na fileira, jogar a calda de tâmara e ir decorando com morangos. E aí, ó, a gente só enrola ela e fecha com uma panquequinha. Não, por incrível que pareça, até a câmera uma não conseguiu ficar atrás das câmeras e teve que ver provar, né? Quem não conhece, Dona Thaís, minha mãe, ajuda de vez em quando nas gravações. E agora é a melhor hora do vídeo, né? Depois de tanta espera... Depois de gravar, galerinha... Desidratando por horas, né? Vim eu ajudar! Bom apetite! A comer! O jeito que você achou! Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha, gente, tá? Uma carinha, já tô até quase babando aqui! Hum, hum, hum! Quem quer? Hummm! 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 Eu chorei! Olha... Não, eu tô sem palavras! Nem eu sabia que tava tão boa! Olha... Nem eu imaginei que ia ficar tão boa! A mistura de tâmaras, coco... Uau! Meu Deus! Banana, morango... Meu Deus! Desidratado... Sempre que ele precisar, tô gravando! Uma das receitas mais perfeitas que eu já fiz! Primeiro de tudo, um desidratador é uma excelente aquisição. Por quê? Você quer ser saudável? Você tem que lembrar que o fogo destrói, ele não constrói. Então quando a gente acende o fogo e bota uma panela a 250 graus, ou um forno a 250 graus, você tá queimando o alimento. Você tá destruindo ali nutrientes, formando toxinas e causando inúmeros prejuízos e até mesmo, como a gente fala, brincando com fogo, né? Você tem possibilidade de queimar, gás pode até mesmo explodir. Com desidratador, não acontece isso. E você controla a temperatura, transformando o alimento bem mais saudável, nutritivo, sem toxicidade e você consegue fazer delícias. Essa é uma pequena receita de dezenas, centenas que eu ensino geralmente nos cursos culinários, nos retiros, que eu rodo aqui em Saquarema. Sempre janeiro e julho. Quer aprender mais como fazer receitas com desidratador? Então, vem aprender conosco aqui em Saquarema, no Espaço Saúde Frugal. Quer um excelente desidratador? Aqui tá o site da frugaleletro.com.br, que é a melhor marca desidratador brasileira, a única marca com selo do Inmetro, de garantia do Inmetro. Apoia empresas que pagam impostos e te fornecem garantia, uma segurança no produto, já que muitas empresas no Brasil, em termos de desidratadores, não fazem isso. A frugaleletro tem o aval do Saúde Frugal. Até rimou. Você querendo um desidratador, é só utilizar o cupom do Saúde Frugal, lá no site da frugaleletro. Saúde Frugal, tudo em maiúsculo, junto, e você vai ter um desconto no seu novo equipamento saudável. Ela já comeu a panqueca inteira, não para! É um monstro! O desidratador você tem timer, você tem temperatura e ele vem com inúmeras bandejas e inúmeras folhas antiaderentes para você colocar receitas líquidas, como uma panqueca, por exemplo, que não se furtaria na tela usual. As bandejas são super fáceis de lavar, tá? Você pode botar na máquina de lavar ou até mesmo lavar ela debaixo de água corrente. Então, é super fácil de limpar. A gente pode limpar direto na pia ou as bandejas podem ser até mesmo colocadas numa máquina de lavar louça. Os ingredientes saem facilmente. Olha como já saiu. Já a folha antiaderente já está praticamente limpa da nossa panqueca de banana e o creme de coco e tudo que foi em cima. O desidratador tem garantia de um ano, o selo do Inmetro, o que oferece segurança no equipamento com risco de choque elétrico e incêndios em casa. Então, ele vem com diversas bandejas dessa e com folhas antiaderentes para você botar em cima da bandeja e espalhar coisas líquidas e qualquer tipo de receita para desidratar. Além disso, também vem com malhas, tá? Para desidratar frutas secas. É só literalmente passar debaixo d'água. O desidratador Savannah tem o selo do Saúde Fugal. Pode ter certeza que é uma excelente aquisição para qualquer pessoa que queira uma vida mais saudável, incluir mais alimentos crus, alimentos hidratados em sua dieta de uma forma garantida. Gostou do vídeo? Começa compartilhando o vídeo. Postando seus comentários aqui embaixo, que isso ajuda o canal a ser mais divulgado para as outras pessoas que não conhecem ele. Dando um like, que também vai ajudar o YouTube a te indicar mais vídeos nossos. E aperta também o sininho para você ficar ligado nas nossas notificações. Ou seja, todo vídeo que a gente posta, você vai ser avisado. Além disso, se você quer saber como eu posso te ajudar mais, aprender mais receitas, atendimento nutricional, nossos sete livros já publicados e livros também de receitas, o curso culinário online o Vegan Fitness 2 e outros cursos agora que estão para sair, e muito material gratuito entre site, YouTube e Instagram, fica ligado na vinheta que vem, que ela vai te indicar tudo o que a gente fornece. E pode acessar também nosso site, saúdefrugal.com.br e o site da Frugal Eletro, frugaleletro.com.br. É muita, mas muita saúde frugal e panqueca de banana para tirar o mundo da farinha, do glúten, do ovo, do leite, de todas as coisas industrializadas, do xarope, de milho e de todos os adoçantes e coisas industrializadas que geralmente jogam o próprio fogo em si, o cozimento que queimam ainda o trigo que já não é saudável para fazer as panquecas usuais. A gente tem uma panqueca deliciosa, tudo vindo da horta, fresco, com o máximo de nutrientes possível. Então, mudar é só você querer agora. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto